Pessoal, graça e paz aí, eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Recentemente eu vi aí a notícia de uma determinada denominação chamada Igreja Internacional da Boa Nova ou das Boas Novas, algo assim, cujo líder, Sr. Mackenzie, e um sobrenome que eu não consegui pronunciar, colocou na cabeça de seus fiéis que eles deveriam fazer um jejum radical para que então pudessem ver, de forma literal, a pessoa de Jesus Cristo. E nisso, 58 pessoas já perderam a vida. Só para você ter uma ideia do quão nocivo pode ser o argumento religioso quando não tem base bíblica e quando a pessoa é boa de lábia, tem uma boa homilética, tem uma boa conversa, um bom poder de persuasão. 58 pessoas até agora já perderam a vida. Esse senhor já foi detido, ele já se encontra aí debaixo das garras das autoridades, porém, no entanto, os seguidores do mesmo, os fiéis que acreditaram no que ele disse, continuam escondidos e fazendo esse jejum, continuando com esse jejum. Isso, palavras da reportagem e de investigadores do caso. Então, pessoas já perderam a vida, o cara já foi preso e os que ficaram ainda continuam acreditando nele, mesmo sabendo que seus companheiros perderam a vida, continuam fazendo aí esse jejum radical, continuam aí se escondendo até das autoridades e continuam com a esperança de que esse jejum radical vai fazer com que essas pessoas conversem ou vejam Jesus Cristo de forma literal, algo nesse sentido. Eu vou falar mais sobre isso, porque é um assunto importante, é algo, cara, 58 pessoas já perderam a vida, certo? Não é possível que isso não seja de extrema importância, ok? Esse é o nosso curso de teologia biblista. A nova turma começou aí no dia 25, começou ontem, no dia 25, então não tem como você fazer parte dessa turma que já começou, mas você pode fazer parte da nova turma que vai começar em setembro, ok? E você pode fazer o curso inteiro pelo celular, não precisa ter computador. E você mesmo faz seu próprio tempo, porque você vai recebendo de forma gradativa os materiais já prontos no seu WhatsApp e também no seu e-mail, certo? E nós ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades. Mas faça parte desse primeiro lote de inscrições. Entre em contato comigo, tá bom? Garanta a sua vaga. Henry, mas eu quero ver a grade curricular do curso antes de fazer a minha matrícula. Ok. Entre em contato comigo, peça a grade curricular, eu te envio de imediato no seu WhatsApp. Se você gostar, você faz aí a sua matrícula e vai aprender com nós, aí conosco, né? Essa teologia pura, modéstia à parte, tá bom? Vamos lá. Aguardo o seu contato, tá bom? Deixe o like aqui no vídeo, o like, antes que eu me esqueça. Você está assistindo? Clique aí no like, por favor. Isso vai nos ajudar, é de graça e o YouTube vai recomendar esse nosso conteúdo pra mais pessoas, tá bom? Então dê o like aí, eu conto com você, tá? Voltando aí ao assunto. Essas questões que chegam a esses extremos de pessoas perderem a vida, Pessoas serem presas, algumas até condenadas aí à pena capital, dependendo do país, dependendo das leis, né? Isso não quer dizer que por decorrência dessa alienação e por decorrência dessas imposições de alguns líderes, Coisas menores e também danosas não ocorram, porque ocorrem, certo? Às vezes a pessoa tem seu casamento destruído por decorrência de ensinos equivocados por parte de gurus sectários, ok? Às vezes a pessoa perde os amigos, deixa de fazer parte de um ciclo social, Abandona as amizades por decorrência de ensinos heréticos, de gurus sectários. E às vezes nós temos isso aí, pessoas perdendo a vida. E quando pessoas perdem a vida, quando o caso ganha notoriedade, a mídia vai em cima. Os próprios religiosos, do meio cristão em geral, em geral, tá bom? Sejam evangélicos, protestantes, sejam católicos, sejam não denominacionados, enfim. Aí as pessoas começam a comentar, aí as pessoas começam a dar a devida atenção. Mas por qual motivo, por qual motivo a gente tem que esperar a coisa chegar nesse ponto? Será que não dá pra evitar, ao invés de remediar? Dentro de algumas seitas, dentro de alguns grupos perigosos, que usam a Bíblia, que usam o nome de Deus, Jeová, que usam o nome de Jesus, que usam a mesma Bíblia que nós usamos, eu não estou generalizando todos os grupos, todas as denominações, não é isso. Certo? Mas dentro de muitos desses grupos, ocorrem coisas horrendas, e muitas das vezes, isso nunca vem a público. Às vezes a pessoa passa por isso, morre nisso, outras até saem desses grupos, mas preferem não expor. E muitos desses grupos podem estar se reunindo na rua da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Ok? E isso é um perigo. Ok? Isso é um perigo. E em muitos desses grupos que promovem coisas dessa natureza, tem muitas pessoas principiantes, muitas pessoas leigas. Certo? Só que, a partir de determinado ponto, a pessoa já deixa de ser vítima. A pessoa já passa a ser conivente. Tá bom? Então, você que é pai, você que é mãe, você pode examinar, você pode ficar de olho naquilo que o seu filho está fazendo com relação à religião, naquilo que ele anda lendo, principalmente se for menor de idade, porque está debaixo de sua tutela. Certo? Por quê? Porque, às vezes, meu amigo, infelizmente, e eu não estou generalizando, mas, infelizmente, depois de velho, é mais difícil mudar de ideia, é mais difícil dar o braço a torcer. Ok? Às vezes, o grupo não está fazendo com que pessoas cometam suicídios coletivos, isso já aconteceu na história das seitas. Eu nem preciso entrar em detalhes aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, às vezes, o grupo não está propondo esse tipo de jejum que esse senhor fez no Quênia, onde 58 pessoas já perderam a vida. Às vezes, o grupo não está fazendo isso, mas está destruindo a vida das pessoas, de outras formas. Está destruindo o casamento, está destruindo o ciclo de amizades, está fazendo com que essa pessoa deixe o seu serviço, a sua profissão secular, a qual ela precisa para pagar as suas contas básicas, e etc, e etc, e etc. E talvez você pode fazer alguma coisa, não sei, ou talvez, bom, vai do contexto de cada um. Faça parte do nosso curso. O vídeo já está terminando. Aproveite que o vídeo está terminando, clique na descrição do vídeo e siga o nosso Instagram, para você ficar por dentro das novidades, com antecedência, claro. Adquira, se você pode dar esse presente para você mesmo, adquira os meus livros de teologia não denominacional. Os links na descrição e no comentário fixo, e se você quiser adquirir com desconto, entre em contato comigo. O número do meu WhatsApp comercial na descrição e no comentário fixo. tá bom? Se inscreva no meu segundo canal, no nosso segundo canal, onde eu falo acerca de casos sobrenaturais, tá bom? O link, tudo na descrição. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima! E aí E aí E aí E aí